Eu ia sair imediatamente, pregando que eu ainda teria tempo Eu tinha que entrar em posição para tirar aquela roqueira Isso seria difícil Mas para fazer as coisas pioras, só um tanque de combustível Só um tanque de combustível vai gerar uma explosão suficiente Para cair todas as trocas do Tauvan Eu só tinha uma pequena janela entre combustível e lançamento Salve galera do Youtube Seus vídeos a mais um episódio de Sniper Elite V2 Remastered Vamos dar continuidade aqui com a missão Na base de lançamento de Copernic Vai ter que impedir esse lançamento desse foguete aí, né? Então vamos tá iniciando aqui a partida Eu gostaria que você deixasse aquele like marotinho de sempre Se você é novo canal, se inscreva pra tá acompanhando Vamos que vamos Cuidado aqui para não ser visto, cara O cara ali já Ali já Ali é uma fragrada já Por aqui ó Eh ó Opa Guys Quer国 Opa Opa Vai ter que ficar Wass Light Opa VES Opa Caramba, quase que me viu aqui, tem mais dois caras vindo ali, isso é rápido, vou apertar os dois caras Agora me viu, agora que se lasca Um cametranca aqui por aqui, ó o raião que deu, cara, caramba, ó a torreta ali, cara, um cametranca aqui em mãos Caramba, tá até me acertando aqui Carrega logo Uma luta aqui, ó a torreta lá na frente, vamos lá Caramba, cadê esse cara mesmo, você só viu o barulho da bala, cara Um monte de cara, ó, um monte de cadarver, ó, tá aqui já Tá só a torreta, quer ver que tá só a torreta, cara, que tem cara ali Me viu Abate Nossa, não precisa que tava ali a torreta Ou é um cara que tá aqui Esse pato aqui, pato é uma torreta Vamos tirar Você tá acertando não, pô? Ó, a torreta aqui, ó Ó, cara aqui, ó Ó, cara aqui, ó Esperar o raio, né, pra poder abafar o som, cara Os tiros Tá até maluco, tá Vamos 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 Hay rayos Vamos test Vamos test Vamos test Nos vamos test É batido, tem cara aqui Tá, 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 tá Ou é lá em cima que o cara falou, mano Vai lá Também deve ter outro cara já, olha lá Só a testa do maluco Vamos ver se vai dar pra acertar ele aqui, né Vira pra cá, rapaz Tá com uma banjo Caraca, mano Eita Você tá na onde aqui? Assertou um maluco? Tá acertei Não é possível, né Tá acertando a arma do cara O cara tava vendo eu acertar Foi, subiu Opa Tá Tá vendo se isso tá com a Corpo abatida Tem ela em cima, lá Tem ela em cima mesmo Tá mesmo, procura esse fato de corpo abatida Tem que achar uma posição boa ali Pra não pegar aquele cara ali Sem visão, cara Tem que pegar o cara Cara, Nummer Tudo isso Caramba Aí eu sortei Olha a festa Eu tenho que limpar essa área aqui, galera Olha, tem um cara aqui Ele já me viu Até o raio Nem estrela do boneca Tá boi, né? Mas tem mais cara Tem Caraca, mano Esse outro lá já Para de vir cara lá em cima Brincadeira, mano Mais um Mais um cara Ah, dois Ah, dois Vamos matá-la? Boa jeito Ou não? Não, mas tá Sufoda Espiral Haim Vamos ocupar o carro Parece que não está o carro Estrelinha Agora foi? Caramba, tem um sniper lá em cima Aparecer depois Olha aí, olha aí tem algum cara aqui eu quero saber que você está em cima aí ó vou jogar um presentinho para você não sei o que? não sei o que? não sei o que? o que está em cima? você tem uma porta Tá bom Talvez o sniper apareça lá em cima depois Vamos pegar o alojo aqui Completado Vamos para o local do lançamento do V2 Vamos lá Vamos lá Vamos lá na torreta lá Vamos lá Vamos pegar o alojo aqui Tem mais um outro cara aqui Caramba Tá tomando café ali Opa O cara ali Beleza Vamos lá Com a minha munição hein Só cinco cara Aí Beleza Vamos dar uma olhada aqui no lado de cá Opa Opa Missão aqui O que eu quero Opa Barra de ouro Nossa cara O cara vindo correndo aqui Caraca Caraca Opa Já foi todos Já Do jeito Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Para eliminar a extração Não Ah filho Para levantar Sai ruxando cara Tem muito pau Ó uma barra de ouro aqui Aqui ó Uma barra de ouro Aqui ó Beleza Vambora Simbora Tá cheio Tá cheio Faz um negócio aqui né Não dá pra ver não Deixa aqui Eu vejo lá em cima lá Vai aparecer um sniper do lado Tem um sniper lá em cima Vai ter enchei minha barra aqui de pulmão aqui né Já vai deixar Ó ele Mata ele senão a gente consegue subir lá pra cima lá Ah ele enche o saco Essa parte aqui galera É um exequizira hein Vai ter que eliminar o maluco aqui Vai ter que ser rápido né Vai ter que eliminar o maluco aqui Vai ter que eliminar o maluco aqui Vou pegar o maluco aqui Vou pegar o maluco sem querer Vou armar algumas armadilhas aqui Vários lugares aqui Vamos lá Vamos lá Cadê a extração? Aqui é de padrão galera, isso faz parte que eles tem que me descobrir aqui Vai ter que esperar um pouquinho até o mísseis ali quase decolar né, pra decolar Vamos armar um outro aqui, vamos esperar um pouquinho Tem a granada aqui, mais ou menos aqui ó, os caras aparecem ali do lado Vamos lá, aquele arm sniper ali ó Vamos ver se alguém tá decolando ali, vamos ver se eu vou levar a sorte e passar pela primeira aqui galera, porque é difícil aqui né Vamos ver se eu for esse cara do lado aqui também Vamos ver se eu for esse cara do lado aqui também Quase Vż-vó-vil O que é isso? 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 O que é isso?